5 a 7, 57 O primeiro, B1 Começou Tem alguém pela boa? É B8 N40 N40 O74 74 O, aliás, G52 G52 N42 N42 N41 N41 N42 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 N41 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 N64 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 Olha, 63. Não, sabe o número, tá? Não, sabe o número, tá? Eu queria mostrar o sacrifício do Total Pastel aí. Pô, imagina se vier no mercado, não, vai ver na hora. Vamos ver se aí fica bom, vai tomar filmagem aí. Vai lá. Vamos dizer que eu sou pasteleiro. Pastel do Beto? Não, eu estou ajudando aqui. Por que, cara? Linda Mir, ele disse que vai fazer uma pastelaria porque a aposentadoria logo sai. Você vai ter que continuar trabalhando. Não, não abre. Não, não abre. E aí Obrigado.